Teve o privilégio, uma vez, viu meu diretor, de participar de um concurso de lambada promovido por uma aparelhagem onde o Anais era o locutor, era o apresentador desse concurso. E a gente tem um trecho desse concurso de lambada. Bora acompanhar. Atenção para... Você vai ver como se dança merengue e lambada. E de verdade, meu amigo, é catita pra todo lado. Tudo pronto, tudo certo? Tudo bom, caceteiro? Tudo certo aí? Pau na máquina, garoto! Arrebenta-o! Vai! Pau na máquina, garoto! Pau na máquina, garoto! Pau na máquina, garoto! Pau na máquina, garoto! A CIDADE NO BRASIL O sorvete, o sorvete. Pois é, rapaz, eu quero... Deixa eu explicar pra Raina. Raina, a nossa diretora, ela não tá acostumada com isso aí, Almeida. Isso aqui não tem negócio de fôlego, não. Se eles dançam dez músicas assim. Vocês estão cansados? Alguém cansado aí? Não. Não, cansado? A diretora tá cansada por vocês. Ah, deixa, deixa, respira, não vê esse negócio. É que porque tu não conhece, tu nunca fosse de putaria, tu nunca fosse de cabaré, tu nunca fosse... É, isso aí é comigo. Arrebenta, 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 vai! Arrebenta, arrebenta, arreомуninho. Arrebenta, 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 arre gasoline. Arrebenta, arrebenta, arreções. Música A gente chora e ri ao mesmo tempo Essas coisas que o Anais fazia na televisão Meio de agora 1h35, o ministro das cidades Jader Filho Também deixou a sua mensagem Vamos acompanhar Pessoal, hoje é um dia que o jornalismo paraense perde Um dos seus ícones Um dia muito triste para mim Eu que tenho um carinho extraordinário pelo Anais Quero aqui me solidarizar com a família Com os amigos, com todos os companheiros de trabalho Eu que muitos anos trabalhei com o Anais Enfim, a gente que riu com ele, celebrou com ele Ele que marca uma história no nosso jornalismo No jornalismo paraense Porque a minha solidariedade a todos os amigos A todos os parentes Realmente é um dia muito triste Irmãozão, está em paz E onde você estiver, como você fazia a gente rir Como você brilhava E você vai brilhar em outro plano Irmão, vai com Deus Valeu, Anais A mensagem do ministro das cidades de Jader Filho Que também conviveu E o Anais conheceu o garoto, né? Criança, garoto Deixando a sua mensagem Deixa eu só replicar algumas mensagens que chegam aqui Diretor Marcos Onias, nosso apresentador Repórter lá do Marajó Lá em breve, também deixando a sua mensagem aqui Quem mais aqui deixou a mensagem? Um outro colega que também trabalhou anos J.R. Avelar Difícil falar em um momento como este Uma perda irreparável para todos nós, amigos Comecei na reportagem policial E o Anais já era um ícone Descanse em paz Caceteiro Assim como ele se cumprimentava Com todo o respeito A gente vai falando pra você de casa Que nos acompanha João Nogueira, repórter cinematográfico também O Anais começou comigo nas reportagens A escolinha eu fazia com ele O nosso repórter cinematográfico Aqui da RBA TV A gente tem um compilado aí de fotos De colegas Que ao decorrer dos últimos anos Nos últimos meses Foi tirando fotos aí com o Anais Postando nas redes sociais Pode colocar pra gente essas fotos O Anais que recentemente entrou nesse mundo digital Tá aí, olha, o nosso produtor O Edmar Assunção São compilados de fotos Paula Amaral, nossa editora de imagens aqui também Inclusive no estacionamento com uma gatinha que apareceu Carol Bambu Que uma hora ela ri, uma hora ela chora Acompanhando nosso programa Mas esse é o momento de descontração Quando apresentaram juntos o Bora Cidade Nosso repórter Wellington Júnior Ao lado também do Luiz Eduardo Anais Que mais aí, olha A Paula Marrocos, apresentadora do Camisa 13 Que inclusive nós não exibiremos a reprise do Camisa 13 Em homenagem ao nosso amigo Anais Pelas ruas também Nas reportagens aí, olha só A nossa equipe Sancha Novinha Aí, olha Almeida Raina João Nogueira A nossa profissional do Camarim A nossa maquiadora Jane Cidade Raina Halex São momentos de descontração São momentos de descontração Raina ao lado da Jane Tá aí, olha O nosso Wesley Costa Ao lado do Anais Aí também nos estúdios Numa participação do Wesley Wesley que inclusive assim A gente vai abrindo espaço Vai abrindo caminho para as novas gerações que vão chegando Meu amigo Coronel Tá aqui ao lado A dor é grande Grande Grande, grande, grande Perdi Mais uma vez tenho que falar Que perdi Não só Um parceiro Mas um irmão Que me incentivou Quando cheguei do interior do estado Ainda não era conhecido Já tinha trabalhado na Rádio Clube Quando era na Curuzu Depois fui para a Liberal Liberar o Marajoala E quando cheguei na Marajoala Ele estava lá E ele fazia a Patrulha da Cidade E eu fui contratado para fazer o programa Como eu faço na Rádio Clube E ele me ouvindo Ele falou para o diretor lá da Marajoala Ele disse Olha Chame esse bachinha aí Manda ele vir aqui para a Patrulha da Cidade comigo Esse cara aí vai dar calda Ele tinha esse negócio de dizer para mim Ele vai dar calda E ele começou a conversar comigo Na Patrulha da Cidade E ele chamava Coronel Fazia o Coronel Mas peraí Mas tu sabe fazer outra coisa Sei Aí fui imitando a vovô Antônio Fui criando personagens Fui criando os personagens Conforme ele pedia Entendeu? Hoje Se eu tenho vários personagens Foi o Anásio que desenvolvia isso na minha mente Ele puxava as coisas Ele dizia assim Mas vem cá Não tem um padre na tua vida Ele diz Meu irmão Aqui é o padre Pronto Isso aí ficou Foi levando Ele falece comigo Então Eu só tenho que dizer uma coisa O Anásio Ele é uma escola Ele É um professor Fez escola Fez escola E ele deu oportunidade para muita gente Ele não é egoísta Não foi egoísta Porque tem pessoa que é egoísta Não quer dar oportunidade para ninguém Mas ele Era um cara bom Que ele abria as portas Ele dizia Vai cara Vai que tu tem Tu tem Potencial Cara E uma vez ele me falou uma coisa Coronel Coloca na tua mente o seguinte Só existe um Anásio Só existe um Anásio E só existe um Coronel Então somos nós dois que temos que fazer Fazer o que nós sabemos fazer Coronel E se tu puder fazer o melhor faz Ele sempre falou isso para mim Que ele foi um parceiro Na hora da alegria Na hora da dor Eu estive com o Anásio Eu estive com o Anásio no hospital Quando ele passou Naquele tempo Que ele Esteve como morto Engraçado Quando ele voltou E serviu Aquilo ali Até fez nós acharmos graça Quando ele Ressurgiu Todo mundo achava que ele ia morrer Ele voltou E olhando para todo mundo Falou Eu quero um cigarro Entendeu Até na hora da doença Ele tinha Alegria Alegria Quantas vezes eu cheguei aqui Está aqui esse que é o nosso O Adilson Adilson Quantas vezes eu cheguei aqui de manhã O Anásio estava lá assim mesmo Dormindo Cansado Sabia Eu olhava para ele Eu digo Anásio não tem mais força Anásio Anásio melhor tu parar Você quer dizer para mim Coronel Eu quero morrer aqui Porque foi isso que eu escolhi Para mim Isso que eu escolhi Eu não tenho outra profissão Eu queria ser piloto Não deu certo Então é isso que eu tenho aqui Para mim O que faz também É o melhor Para o que tu puderes fazer E ele sempre Me deu oportunidade Ele sempre Para onde ele ia Ele me chamava Ele tinha confiança No que eu fazia E eu só tenho que dizer Uma coisa Vai ser difícil Vai ser difícil No rádio E na televisão Não é parar Acho que no Brasil Eu já andei em vários lugares Conheci vários apresentadores Humilde Humilde Coração de irmão De pai Cara legal Meu amigo Tá aí Não vai ter outro igual Só tenho que te dizer Anásio Que Deus Te coloque Do lado dele E que tu seja E que tu tenha paz No teu espírito Te amo demais Cara Só tenho carinho E amor Tu transmitiu para mim Eu tenho que dar A outras pessoas Que Deus o tenha Glória a Deus A gente sabe que Isso é uma das grandes Provas de amor Não só carinho Mas amor Por alguém Que deixou Um legado Muito grande E a gente tá aqui Ainda com a ficha caindo Nesse momento de dor Nesse momento de sentimento E a gente tentando Levar isso pra você A perda de um colega Que nos surpreende Na hora que a gente tá Pra começar o programa Mas a gente quer Essa lembrança do Anásio Esse íntegro Esse homem de caráter Esse comunicador Sempre pronto pra tudo Assim como ele também Transparecia isso Nas fotos Nos registros Com os colegas Vai mostrando aí Que a gente vai contando Aqui pra você em casa Olha Eu aqui Ao lado da Lili A Anásio Ainda na época da pandemia A Carol Bambu Esse era o momento Que a gente se encontrava Nos estúdios Tomava café Adorava fuxicar Trazer informações E novidades As páginas Inclusive Nesse momento As páginas Das redes sociais Os portais de notícias Porque a gente não tá falando A gente não tá falando De concorrência A gente tá falando De um ser humano Apresentador Que era querido Por todos os veículos E vários portais Estão divulgando Cidade Nova Nanideua Curió News Lá na Pedreira A gente vai Agradecendo Esse momento De carinho A todos Que estão Nesse momento Inclusive Mandando mensagens Através do nosso WhatsApp Mandando mensagem Aqui Olha Fabrício Fabrício Bragança Nosso colega Que há 10 anos Lá pela região Do nordeste Do estado Trabalha Deixou a mensagem Uma triste notícia As pessoas As nossas manhãs Não serão mais as mesmas Sem alegria Deste ícone Da imprensa paraense Da imprensa brasileira Descanse em paz Amigo Anais É a mensagem Aqui do Fabrício Bragança Um grande amigo Do Anais Esse sim Também era um grande Outro amigo Do Anais Senador Jader Barbalho Deixou sua mensagem Aqui olha Nas redes sociais Mas pensa nessa dupla Quando sentava para conversar Falar sobre política O Anais tinha uma cabeça Gigante E aprendeu muito E nunca deixou isso Sempre deixou Transparecer E sempre falou Para todo mundo Aprende muito Com o senador Jader Sobre política Lamento o falecimento Do jornalista e apresentador Luiz Eduardo Anais Muito querido Pelo povo paraense Era um amigo Prestativo Bem humorado Competente comunicador Com relevantes serviços Prestados Como ex-vereador E ex-deputado estadual E é essa a lembrança Do senador Jader Juntos Jader E Anais Se aprenderam muito O senador Ensinou muito E eu quando fui candidato Ano passado Tive essa oportunidade De ser candidato Ano passado Eu estive na casa Do Anais Conversando Exatamente para aprender Aquilo que ele já sabia O que ele poderia ensinar E me ensinou muita coisa Durante essa campanha Como a gente deveria Transcorrer Como a gente deveria Trabalhar E esses são os legados O Anais Nunca sequer disse não Não, vem aqui caboclo Bora conversar Outro colega nosso Também jornalista Repórter, apresentador Que passou um bom tempo Aqui na RBA TV Isidoro Calisto Deixou uma mensagem Para o Anais Quem agora vai falar com a gente Binho Nascimento Ele que é diretor Da Funtelpa Trabalhou durante muito tempo Aqui no grupo RBA Ex-presidente da Funtelpa Mas hoje está no cargo De diretoria Binho Nós que somos do rádio Começamos nessa maravilha Que é a comunicação A gente sabe que o Luiz Eduardo Anais O nosso caceteiro Como a gente Brincava em falar Vai deixar um legado Vai deixar uma tristeza Mas vai deixar um legado Muito grande Falou caro Para as espectadoras Também da RBA Uma casa que é nossa Sempre foi nossa E realmente Do Anais A gente só tem Grandes recordações Me lembro Quando nós Ainda estávamos Na TV E aí Veio a ideia Do programa A Cidade contra o Crime Do rádio Para a televisão Que foi o momento Em que O Anais Fazia parte Do Barra Pesada E depois Nós criamos Um programa específico Para ele Dedicado a ele Toda a sua irreverência E toda a sua popularidade Realmente Alguma perda Nós não podíamos deixar De vir aqui E homenageá-lo Eu agora Como diretor De televisão Estou aqui na presença Do nosso Nosso presidente Niro Sanova Que também está aqui Está certo E todos Ainda Ainda muito Entristecidos Por essa notícia Acho que Nesse momento De dor Também Vale a gente Celebrar Tudo que o O Anais Fez de bom Para o jornalismo Para a televisão Paraense Sempre muito criativo Muito popular Muito divertido E muito amigo De todos nós Vai meu abraço A sua família RDA Família O Anais Nosso sentimento Obrigado Viu Ao presidente Niro Sanova A você Binho Pela homenagem Por participar Aqui do nosso Programa ao vivo Deixando suas homenagens Ao Luiz Eduardo O Anais Nosso amigo Nesta tarde Muito triste Para todos nós Da comunicação Obrigado Viu Pela sua participação Um outro colega Aqui O Marcos Onias Até mandou mensagem Para dizer o seguinte Que o povo No Marajó Chora nesse momento A última vez Inclusive No Sírio Do ano passado Quando ele encontrou O Anais No Camarim O Anais Como sempre Aquele cara Incentivador Dos novatos Dos novos Que estão Na comunicação Inclusive A cidade breve Esparou Para acompanhar As homenagens Ao Anais Quero deixar O meu carinho Aqui Ao povo Do Marajó Que abraçava O Anais Todas as manhãs No Barra Pesada Obrigado Por estarem acompanhando O Isidoro Calisto Já está no ponto Coloca aí o vídeo Também Do nosso outro colega O amigo meu Repórter Isidoro Calisto Minha gente Passando aqui Para fazer o registro Da perda lamentável Que é A do Anais Um bom colega Foram pelo menos 11 anos Na RBATV Onde contamos Muitas histórias Às vezes Juntos Em momentos diferentes Mas sempre que Com muita alegria E de uma inteligência Fenomenal É uma perda Realmente lamentável O jornalismo Paraense Da RBATV Eu Me junto aqui Aos familiares Aos amigos Para lamentar Essa perda Desejar que Deus Conforte o coração Da família E dos amigos Do Anais Certamente Vai fazer muita falta Para a gente Foram Muitos momentos De alegria Juntos E de fato É Uma perda Complicada Irreparável Para a gente Obrigado amigo Calisto É uma perda Irreparável Como a gente sabe Que Televisão Rádio Tem compromisso A gente vai fazer Um intervalo comercial Já já a gente volta Com mais homenagens A essa Fera da Comunicação É Como é que vão ser As nossas manhãs Agora né Com a partida Desse Amigo Luiz Eduardo Anais Agradeço As mensagens Que não param De chegar De amigos Próximos De mim Do Anais Mandando mensagens Para o meu WhatsApp Tem mais fotos Coloca mais fotos Do nosso dia a dia Do convívio Daiane Balbinou Meu amor Um beijo Para você Tá Adai 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 Tá Dodói Tá se recuperando A gente sabe Nós somos seres humanos E quando A doença Chegam Então quando O APRU Chega A gente precisa Se cuidar Adai Um beijo Para você Tenho certeza Que você Não está Se aguentando Hoje O Anais Está aí Está aí uma turma Nossa Da produção Que também Aqui no estúdio Após O Bora Cidade Era tradição Tirar foto Com o Anais Todos os dias Ai Minha gente Uma hora Uma hora e cinquenta Senta e nove anos De nove anos De idade Presta solidariedade A esposa Aos filhos Aos netos E aos seus Amigos Que nos acompanham Todos os dias Na programação Nossos telespectadores Luiz Eduardo Danais Parabéns Aos netos A CIDADE NO BRASIL